Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex, trazendo mais um vídeo no canal Depois de muito tempo, voltando ao Solar Smash Olha que beleza, pessoal Deixa eu dar uma olhada aqui No momento está de dia, o sol está brilhando na Oceania, no Japão Também na China, na Rússia Daqui a pouco vai amanhecer o dia na África No Brasil, estamos na calada da noite Mesmo assim, muitas luzes acertam Estou vendo aqui a galera, tudo com as TVs ligadas Assistindo aí o seu Netflix, o YouTube, sei lá o que vocês estão assistindo aí, né? Fala nisso, que hora você está assistindo esse vídeo aqui? É de noite ou é de dia? Escreve nos comentários aí Mas eu voltei depois de muitos pedidos, pessoal Para testar armas novas Por exemplo, essa aqui, ó Está piscando assim, eu acho que é porque é nova, né? Vê que eu não lembro das antigas também, mas né, vamos testar Vou pegar aqui, como eu não estou querendo prejudicar ninguém Vamos no Paulo Sul e eu vou mandar É uma bombinha? Ah, ela gruda, ó Ela grudou ali, daqui a pouco eu imagino que ela vai explodir, né? Vai no teu tempo aí, bombinha O pessoal que está vendo o vídeo não está com pressa, não Vai explodir, não? Eu vou mandar mais, então Ah, tem que ser de contato Eu tenho que mandar uma Depois eu mando outra bomba para explodir, é isso? Vamos no Paulo Norte para ele não ficar com ciúme, então, né? Ó, mandei a bombinha Ela ficou grudada Será que eu posso mandar, tipo, sei lá, mísseis? Será que os mísseis também explodem a bomba ou não? Eu acho que sim, né? Também, ó que beleza Agora o Paulo Norte ficou feliz também Tá tudo... Ficou chapada a parte de cima e a parte de baixo da terra, ó Que beleza Morreram 2 bilhões de pessoas Eu não sabia que tanta gente morava assim Ah, não, é que deu uma atingida na... A Europa inteira foi para o vinagre Desculpa aí, galera da Europa Tamo junto Faz o seguinte, reiniciei aqui, ó Iniciei o planeta, né? No vídeo de hoje eu quero desbloquear o planeta novo também, galera Tem uns comentários guardados do vídeo passado Vou ver se funciona, beleza? Tá, então agora nós vamos pegar essa outra arminha aqui de baixo Eu vou mandar... Ô, galera da África, me desculpa aí Vou mandar só para testar Ó, parece um satélite Que legal Eu tenho que usar mais esse modo aqui Não, cara, o que eu estou fazendo? Esse modo aqui, ó Que... O que eu fiz, cara? Eu nem vi São várias bombas que ele manda, ó Eu estou mandando mais satélites também, né? Ele não faz muito estrago, não É pouca coisa, ó É, só que se eu mandar muitos assim, né? Para falar bem a verdade para vocês Não gostei muito dessa arma, não Iniciei o planeta aqui de volta Ô, meu Deus do céu Agora sim amanheceu o dia no Brasil Olha que maravilha, pessoal Esse missilzinho verde aqui era para quê mesmo? Estou só testando aí, pessoal Não faz nada, né? Ah, peraí Isso aqui era aquele que recuperava Por exemplo, assim, ó Quer ver? Eu mandei outro, foi sem querer Esse aqui foi um escape Por exemplo, ó Se eu mandar isso aqui, agora, lá Mais ou menos, sei lá Na área de... Na área norte do Brasil Pessoal de Manaus lá Vai ficar um pouco bravo comigo, certo? Todo mundo dando deslike no vídeo Tô vendo Porém, se eu mandar isso aqui agora, ó Não, meu Deus Eu acho que não vai ter como Eu vou mandar aqui o míssel Que recupera Daí a galera lá de Manaus vai fazer o quê? Vai cancelar o deslike que eles deram Vão ficar felizes de volta Ó que beleza Planeta novinho em folha Inclusive, a natureza tá mais recuperada agora, ó Tá muito bonito Recuperou o resto também? Recuperou quase tudo Tá bonitão o Brasil de volta, ó, pessoal Show Mas agora eu quero testar um outro negócio rapidinho Pra isso nós temos que pegar aqui De acordo com os comentários que eu recebi Eu tenho que pegar o planeta Marte Ou o planeta, é... Qual que era mesmo? O boneco de neve, né? Que é aqui, ó Nesse menu, pessoal Tem todos os planetas secretos São 10 os que eu já consegui desbloquear Mas tem o 11º Ainda está bloqueado Aí nos comentários tá escrito assim Pra eu pegar Ou o boneco de neve Ou Marte, né? Eu não sei se os dois funcionam Ou não Eu vou testar com Marte Porque a maioria dos comentários Fala dele, né? Aí os comentários dizem assim Que eu tenho que pegar os aliens Onde que eram os aliens mesmo? Era uma navezinha, né? Bom, é esse aqui, eu acho, ó Esse aqui? Aí eu tenho que mandar lá no sol Só que tem que estar com Marte Eu não entendi porquê É esse aqui que vai ter que fazer ou não? Só que tem que mandar bastante, pelo jeito Nossa, tô mandando muito Olha que beleza Ativement desbloqueado Você conseguiu o planeta novo Meu amigo O que vai acontecer com Marte agora? Olha aí, galera Nossa, que explosão foi essa? Vai derreter o meu computador Até me travei pra falar aqui Vai derreter o meu computador Com essas explosões todas Olha que legal, pessoal Que ficou Os pedacinhos todos de Marte, ó O pessoal que mora lá em Marte Não vai ficar nada feliz comigo, né? Pelo menos Eu desbloqueei Ué? Mas é o sol? Ah, tem que assistir comercial ainda Duas horas depois Assistindo comerciais Estamos aqui de frente pro sol Como é que vai ser pra diminuir o zoom? Não tem como diminuir o zoom? Deixa eu ver aqui, pera aí Agora sim, galera Pra aumentar o zoom Ué? Por que eu tô mandando bomba lá no... Não, eu tô mandando os aliens lá no sol Deixa eu ver se vai fazer algum estrago Eles mandaram um laser Mas quem acabou explodindo Foram eles mesmos, né? Vamos testar então, pessoal Outras armas no sol, beleza? Eu sempre quis saber O que tem dentro do sol Hoje nós vamos descobrir Tá carregando energia Mas eu acho Que essas armas que eu tenho Não vão fazer nem cócegas no sol, né? Porque ele é muito grande Detalhe que isso aqui agora É o planeta sol, né? É como se fosse um planeta Ó, abriu o buraco Porém, ele vai se recuperando Nossa, ele entrou Ele foi engolido Ô, eu acho que vai explodir o sol, hein? Explodiu o sol! E por que que deu uma explosão azul? Olha que bonita que ficou a tela Meu, ficou muito legal isso aqui Porém, acabou o sol, galera Aquele bronzeado que você queria pegar Aí, ó Tá cancelado, beleza? Aquela praia que você queria também Não vai ter mais Inicia o sol aqui Pra todo mundo ficar feliz, né? Deixa eu ver o que mais Que a gente poderia fazer com o sol Tem isso aqui, pessoal Que é arma de gelo Quem sabe a gente não pode congelar o... Tô congelando o sol, não? É como se eu estivesse congelando o sol aqui, né? Dá pra configurar ele Com uma força maior E daí eu acho que fica maior, né? O laser, ó O laser congelante Ó o sol diminuindo de tamanho Que legal Conforme eu vou congelando ele Ele vai diminuindo de tamanho Se eu descobrir o que tem dentro do sol Certeza que eu vou conseguir um estágio lá na NASA Vai ser dessa vez Eu acho que ele vai sumir completamente, pessoal Olha isso Das boas, uma Ou o meu zoom que tá diminuindo Que eu tô ficando mais longe do sol Ou ele realmente tá ficando pequenininho O que será que é? Ele ficou bem vermelhão, né? Ah, daí explode Ele explode É como se ele estivesse sendo reduzido Ficando comprimido Aí dá uma pressão muito grande E ele explode É isso, galera Coloca isso na tua prova de ciências aí Que você ganha um zero Bem bonito, beleza? Se tiver outras brincadeiras Que vocês queiram que eu faça com o sol Escreve nos comentários aí pra eu saber, beleza? Por que aqui tá brilhando Como se tivesse coisa nova? Ah, porque é o sol, né? Que eu desbloqueei Aqui também tem um planeta novo, pessoal Que é o Star Wars Daqui a pouco eu vou Porque eu quero brincar com o sol Mais um pouquinho Eu gostaria muito de mandar Os alienígenas Pra dar um soco no sol Só que eu acho que eles vão acabar Queimando a mão deles, né? Vamos ver o que ele vai fazer Olha lá, ó Deu um soco, ó Fez um buracão no sol Olha isso Fez um belo estrago Com isso a população do sol agora Tá em zero Aliás, sempre foi zero, né? Ninguém mora no sol Vou mandar também as minhocas Pra ver qual que é a força que elas têm Cadê as minhoquinhas? Tá vindo uma ali, ó Vou mandar várias, né? Tá indo ou não? Acho que tá indo, acho que tá indo Só que elas são bem demoradinhas, ó No momento essa primeira aqui Está se aproximando Eu quero ver o que ela é capaz De fazer com o sol É, tá abrindo um belo buraco ali, ó Essas simulações são muito legais, né? Mas daí no fim, pessoal Ela foi engolida E o sol se recompôs Então, tipo É como se não tivesse acontecido nada Isso aqui é mosquito? O que era isso aqui? É tipo uns mosquitos Interplanetários, ó Eles vão lá fazer um Sei lá Morder a canela De quem mora no sol É, não deu muita coisa não, né? Tá, então beleza O sol já deu, pessoal Vou brincar agora Com esse outro planeta aqui Que eu nunca tinha mexido Que é o Star World Vamos pra ele Olha que legal Que planeta diferente É uma referência do que isso aqui, pessoal? Esse aqui parece ser o núcleo dele Então o que a gente vai fazer? Vou pegar logo o laser Cadê o laser? Pega logo esse laser aqui Deixa ele no máximo E aí, manda aqui Bem no núcleo desse planeta Só pra ver o que acontece Mas ele é um planeta Feito de escudo, ó Tem muito escudo Aqui também tem? Também tem Então nada é capaz de destruí-lo, né? Parece que eu destruí o escudo, pessoal Agora eu estou destruindo o núcleo dele Destruindo o núcleo dele Eu acho que deveria destruir todo o resto Mas não foi isso que aconteceu, não Mas ele é bem fraquinho Esse planeta aqui, viu? Vou falar pra você Até a Terra parece que é mais difícil De destruir do que esse aqui, ó Peraí, tinha população ali nele Vocês viram? Peraí, reinicia Ah, o comercial desse meu amigo aqui Pessoal, dá uma olhada nessa informação aí Aqui embaixo O Solar Smash está me dizendo Que no planeta Star World Que é esse aqui Tem 13 bilhões de habitantes É muita coisa, cara 13 bilhões é bem mais do que o planeta Terra Terra é uma coisa, é 7 ou 8 Uma coisa assim, né? E esse que eu estou mandando nele? Essa bola que eu estou mandando aqui Como se fosse a lua que eu estou mandando Vou mandar várias luas nele Pra ver o que acontece É outra coisa também Esse planeta aqui Ele é iluminado por dois sóis Vocês estão vendo lá, ó Como que fala o plural do sol? É sóis, né? Acho que é Ó, eu estou mandando a lua Olha que legal Consegui destruir o escudo, eu acho Eu acho que foi O escudo foi embora Não, ainda está lá Ainda está lá Que legal Vou tentar destruir esse sol aqui, pessoal Do Star World Ó, eu não consigo mandar naquele sol lá de trás Eu não consigo Mas esse aqui eu consigo, ó Ó, já destruí Já destruí Agora aquele lá de trás não dá Ele não deixou atirar Com a explosão do sol O planeta Star World vai ser destruído rapidamente, ó Olha que explosão Muito forte essa explosão aqui Só deixa eu fazer um teste aqui um pouquinho rapidinho, pessoal Deixa eu voltar então pro planeta Terra, beleza? Voltei pra Terra Depois do comercial Peraí que eu quero testar aquela mesma arma Que na verdade é a lua Só que mandando no planeta Terra Vamos ver o que acontece Porque comparada com a Terra A lua é até grandinha, né? Comparada com o sol, ela não é nada Mas olha, com a Terra Se um dia a lua entrar em rota de colisão com a Terra Coisa que é impossível Ela elimina a população inteira Não, ainda tem 5 bilhões vivos 4, 3, 2, 1 Morreu todo mundo F geral morreu, pessoal Mas a gente tem a nossa arma De recuperação do planeta Terra Olha que beleza O único problema dessa arma aqui É que ela consegue recuperar o planeta Retorna tudo Retorna a natureza Os oceanos Mas a popula... Ah não, a população retorna também Eu ia dizer que a população não retorna Mas ela volta, ó Mas vai precisar de mais uma Do outro lado aqui, ó Pra fazer efeito Eles tão, tipo, ressuscitando, né? Ou tá voltando no tempo Eu não sei qual que é a melhor explicação pra isso Não, eu não saio daqui Enquanto não voltar 100% da Terra Manda mais uma bombinha aqui, ó Mais uma bombinha desse lado Agora tá ficando bom Dá pra acelerar se quiser, né? Ó que beleza, galera Quase 100% do planeta é recuperado Só não vai ser 100% Se eu tiver que assistir comercial Pra ganhar mais dessa arminha Daí haja paciência, né? Não, mas acho que deu, ó Ficou bonita Novinha em folha, galera A Terra Novinha, quer dizer Abafa o caso Ninguém viu que ficou esse estrago aqui Deixa pra lá Eu quero fazer aquele mesmo teste De mandar a Lua Só que Oh, não era pra tirar isso aí, não Só que ao invés de mandar no planeta Terra Eu vou mandar no Sol Pra ver qual que vai ser o estrago Que eu vou fazer Ué? Mas aí ao invés de mandar a Lua Ele mandou o planeta Terra Então a Terra é o Sol da Lua E a Lua é a Lua Não Enfim, galera Se eu usar essa ferramenta aqui Ela manda a Terra Na Lua Olha como que saiu ali A Terra do outro lado É isso? Parece que a Terra sai do outro lado, né? Ó, sai aqui, ó Sai toda destruída, né? A Terra E o Sol continua como? Imponente, inteirinho Parece que dá pra ver alguma coisa Dentro dele lá brilhando, ó Vou mandar aqui Buraco negro Vou mandar Tempestade eletromagnética No Sol Vou mandar Chuva de pedras Chuva de granizo Manda mais planeta Terra E eu já não sei nem o que fazer mais, galera Mas enfim Se tiverem outras dicas Pra me passar do Solar Smash Escreve nos comentários Desse vídeo aqui, beleza? Que eu leio os comentários de vocês Se vocês gostaram do vídeo de hoje, pessoal Não esquece de deixar o teu joinha Compartilha aí com seus amigos Nas redes sociais E até o próximo vídeo Valeu, galera Tchau, tchau